Metade do campo ocupado de verde. E assim, de uma lateral a outra, Baiano fez logo no início o placar ficar também um a zero mais verde ainda. Do lado de fora, Joel Santana tentava apontar o caminho, que a defesa do Inter errava. E Thiago Gentil, por perto, acertava. Estava absoluto na bola. O Fernando Miguel acabou não me vendo, trombou comigo e a bola acabou sobrando pra eles. 2 a 0 Palmeiras. O Internacional tinha conhecimento de seus erros. Deu uma bobeira, deu uma bobeira. O jogo estava legal, mas deu uma bobeira. Mas o que o Inter ainda não conhecia era o novíssimo atacante do time da casa. Osmar estreou na semana passada e desde então vem fazendo assim. 3 a 0 Palmeiras. Placar que antes do fim virou 3 a 1 com Danilo diminuindo pro Inter. Mas nada que alterasse a ordem dos fatores. O Palmeiras é líder do campeonato brasileiro. E as cambalhotas de Osmar já fazem parte da paisagem verde. O Palmeiras é líder do campeonato brasileiro.